pedindo assim, tem professor de matemática aí? Aí um outro colega disse, tem, o que você quer? Eu quero saber quanto cabe nesse balde. Ela tinha um balde. Pega uma fita métrica, dona fulana. Aí ela trouxe, aí o colega mediu o diâmetro de cima, mediu o diâmetro do fundo, mediu a altura. Ele sabia de cor a fórmula do volume do tronco de cone, que é o balde. Fez a conta e disse para a faxineira, dona fulana, 55 pi sobre 3. Está errado? Não, é a resposta exata. Dá 55 pi sobre 3 centímetros cúbicos, porém inútil.